E aí meninas, tudo bem com vocês? Boa noite! Quem disse que eu não viria, né minha amiga? Eu venho na calada aí quase da meia-noite, mas a gente vem, tô nem aí, não é? Quem tá aqui comigo já vai entrando, já vai me dando um oi, que eu quero ver aqui, me dá um oizinho. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me vendo e estão ouvindo direitinho? Tô esperando aí. Aí a Sandra, boa noite, Sandra. Boa noite, Dani, Márcia. Pessoal, a transmissão, ela vai ser só pelo YouTube, tá? Então quem entrou aí pelo Facebook, eu gosto de entrar pra poder avisar, né? Porque às vezes as pessoas não recebem o aviso do YouTube, então eu entro no Facebook, que assim pelo menos o pessoal fica avisado, certo? E o que que nós vamos fazer hoje? Aqui, meu bem, aqui. Nós vamos fazer essa bolsa linda aqui, ó, que é da Maratona Lona Show. Olha que bolsa linda, tá? Ela tem aqui essa lateral que parece um vivo italiano, porém não é. É um outro método que vocês vão poder fazer essas bolsas. E ela tem aqui, ó, as divisórias. Então ela tem uma divisória, ela tem aqui, ó, mais essa parte. E ela tem o zíper e tem mais essa parte aqui. Então quem gosta de bolsa com divisória, essa é a bolsa aí queridinha aí de vocês, tá? E vocês vão poder colocar a alça transversal aqui também. É que eu fiz essa piloto, depois eu saí correndo aí pra jantar, que eu não tinha nem almoçado. Mas a nossa, nós podemos colocar aqui a alça transversal. Então ela tem um fundo bem bonito aqui também, tá? Jennifer, adorei essa bolsa. Na máquina doméstica dá pra fazer? Dá sim, desde que você faça algumas adaptações, tá? Eu vou passar pra você, na hora que nós estivermos fazendo, eu vou falando, ó, pessoal, quem estiver na máquina doméstica, não coloca isso, não faz isso, porque dá pra fazer. Porque nós usamos o quê? Usamos a lona, né? A lona jeans e a lona amarela, tá? E o forro é o forro de linho. Então é tudo material que dá pra costurar em qualquer máquina, tá? Boa noite, Dani. Boa noite, Renata. Boa noite, Eliana. Edilaine. Clessy. Nossa, vocês não dormem, hein, gente? Sabadão das divas. Acho que eu vou começar a voltar a fazer o baladão das divas. Em vez de eu fazer aula de semana, eu vou começar a fazer de sábado à noite. Baladão das divas. Quem é que gostava? Hein? Vou pegar uma água. Quem gostava do baladão das divas? Porque tem gente que só pode costurar de final de semana, né? Quem gostava do baladão? Quem gostava de aula de domingo? Olá, a Fernanda adora a aula, esse horário. E quem não assiste esse horário, que estiver dormindo, pode assistir amanhã, né? Tá? Vamos fazer tudo misturado, né? Então vamos lá. Adorava o baladão, Hanna? Então vamos começar. Bem, as medidas, elas estão lá no site divadacostura.com, tá? Então você vai encontrar todas as medidas lá. Eu não deixei ainda, eu deixei a lista de materiais lá já. Mas ela vai pouquíssima coisa, tá? Ela vai aí meio metro do jeans, pra fazer essa bolsa usa quase meio metro, tá bom? Ela vai precisar do quase couro, vai precisar do amarelo, tá? Da lona amarela e do... Do linho, tá? Ferragem é duas argolas oval, tá? E um zíper e uma ponteira. E o zíperzinho só, tá bom? Então não é muita coisa. Dá pra fazer essa mesma? Só você mesmo pra ensinar essa bolsa chique. Obrigada, Eliana! Ainda tem alguma coisa de lona no site, sim, tá? Dá pra fazer no sintético? Dá. Mas, gente, lona, quase ninguém trabalha com lona. Então nós estamos saindo na frente. Olha que linda que fica, ó. Tá? Fica bem estilosona aí. Certo? Então vamos lá, vamos começar? Eu já cortei os materiais. Deixa eu fazer essa luz. Eu já cortei os materiais. E nós vamos começar aqui, ó. Pelo corpo da nossa bolsa. Certo? Eu vou desligar o pessoal que tá lá no Facebook. Vou pedir pra todo mundo vir pro YouTube. Eu vou dar uns minutinhos pra vocês virem pra cá, tá? As medidas, divadacostura.com. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui na tela, tá? Materiais. AdrianaDourado.com.br. Tá escrito aqui na tela também, tá bom? Ou pelo WhatsApp de segunda a sexta. Certo? É, vai os botõezinhos de imã também. Mas tudo isso tem lá no divadacostura.com. Você vai ver a lista de material, já tá lá. E as medidas assim que acabar o vídeo eu coloco. Fechou? Então, vamos lá. Vamos começar aí. Eu vou desligar o Face e vou deixar só o YouTube. Certo? Vamos lá? Vamos começar aqui? Boa noite, Tereza. Tudo bem, amiga? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Bem. Aqui, ó. Tá o corpo da minha bolsa, tá? A minha câmera tá meia torta, então parece que ele tá meio torto. Mas não é, gente. É a câmera, tá? Porque eu não tô conseguindo centralizar ela muito no lugar. que ela tá, mas ele tá certinho. Ok? E aí, nós vamos começar aqui, ó. Colocando o nosso fundo. Então, vamos medir aqui, ó. O meio. Ó. Ela é bem fácil de fazer, tá, gente? Apesar de parecer que não, é super tranquila aí de fazer, ó. O meio. Tá? E vamos já medir o meio aqui também. Ó. Certo? Ó. Essa lona jeans, ela já vem dublada, tá? Então, por isso, não precisa estruturar. Se você for usar um outro tipo de lona que não for dublada, aí, provavelmente, você tenha que usar um forro mais grosso, tá bom? Então, aqui não, aqui de boa. Do jeito que ela tá, ela já vai dar certo. Isso aí, pessoal. Vamos agora, todo mundo junto, dar aquele like, né? Olha aí, a pessoa tá aqui, ó. As 23 horas e 35 minutos, sabadão, dando aula pra vocês, fazendo o que eu mais amo, que é estar aqui com vocês, tá? Então, não custa nada. Mete o dedo aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter assistido essa aula, porque essa aula, gente, é magnífica e, ó, não tem por aí forro embutido, interiço, não tem essa aula, não tem essa aula com zíper, então, não tem nada parecido com isso. Pode ter parecido, mas não igual, certo? Vamos lá? Então, vamos aqui, ó. Bem, aqui é o meu fundo. O meu fundo, eu tô usando o quase couro, é um sintético, tá? Aí, eu vou pegar aqui a fita, deixa eu ver, deixa eu ver, tá? A minha fita, é, não sei onde tá a minha fita de 60 e pouco, eu vou pegar essa aqui de 45 mesmo, porque eu não sei onde tá a minha, não sei onde tá a minha fita de 64, então, eu vou pegar essa aqui de 45. Então, eu vou pegar a fita Diva de cola de contato, tá? É um produto exclusivo aí do nosso site, você só vai encontrar no nosso site, e ela é uma cola de contato em forma de fita dupla face, não precisa transferir. Se você tiver com a de 64, aí você consegue colocar melhor, tá? Como eu não tô com a de 64 aqui, que eu não sei onde eu enfiei a minha. Então, eu coloquei de 45. Certo? Já deu like? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui pra desligar o pessoal do Face. Pronto, acho que agora foi. Eu pensei que eu tivesse desligado, não tinha. Bem, vou tirar aqui a minha fita. Aqui, ó, você marca o meio também, ó. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, o meinho aqui. E o meinho aqui. Certo? Obrigado, Lu! Lúcia Rodovalho, Andréia, Dani, Tereza. Obrigada pra todas as meninas que estão aqui. Que eu não falei o nome, mas eu tô vendo que estão. Então, muito obrigada aí. Bem, vamos lá. Eu vou... Esse vídeo, gente, eu não sei se eu vou deixar sempre aberto, tá? Porque ele é... O pessoal tá lá. Tá na promoção ainda. Tá por 15 reais. As 60 primeiras. Eu acho que já até passou de 60. Mas ainda acho que tá lá 15 reais. Então, depois, acho que eu vou deixar só pra quem adquiriu as medidas, tá bom? Então, por enquanto, fica aí. Depois eu jogo na plataforma. Então, já coloquei aqui, ó, o meu fundo. Se quiser colocar a bailarina, pode? Pode, tá? E aqui em cima, ó, você vai pegar a fita de 22 milímetros. Andréia, querida. E vamos colocar aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui. E vou colocar essa parte aqui, ó. Não precisa fazer virado? Não, não precisa, tá? Aqui não precisa porque vai esse acabamentinho aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ó. Tá? Ó. Pronto. Certo? Você pode até colocar, tipo, um pouquinho só saindo, ó. Saindo aqui, se quiser, tá? Tanto faz. Eu coloquei de um lado errente e o outro lado saindo. Eu vou colocar os dois. Deixa assim mesmo. Melhor não mexer. Pra não contrariar. Pronto. Essa parte aqui tá pronta. E aqui, ó, no meio, eu vou colocar uma plaquinha minha. Então, ó. Eu coloco aqui, tá? Aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês na bolsa. Como esse material, ele é já dublado, tá vendo? Se você não quiser colocar essa parte do forro, não precisa, tá? Não é obrigatório. Então, se você tá fazendo numa máquina doméstica e você não quer acumular muito material, não precisa colocar isso se ele já for com algum fundo aqui, o teu jeans, tá? Aí, no caso, eu já colocaria a minha plaquinha aqui, ó, pra não ficar aparecendo lá. Ó, vou colocar até a plaquinha níquel, que eu tenho bastante. Ó. Aí, o que que eu faria? Eu venho aqui. Deixa eu vazar aqui. Ó, eu já coloco a plaquinha aqui, pra não ficar aparecendo lá dentro. E aí, eu não coloco o forro. Tá? Então, já ficaria bem mais tranquilo aí, em relação a colocar camadas. Eu acho que eu até vou fazer assim. A outra, se você quiser colocar o forro, eu vou explicar, porque eu tinha cortado. Coloco ou não coloco o forro, gente? O que que vocês acham? Ó. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. E eu já posiciono aqui no meinho. Clessi Borba, obrigado, querida. Clessi Borba. Ó, se for colocar o forro, tá vendo? O forro nada mais é do que um material grudado aqui, tá? Grudado, não. É só, nós vamos colocar só junto, tá? Coloca o forro? Então, tá bom. Então, vamos colocar o forro. Então, eu vou costurar agora, aqui, ó. Essa parte, tá? Então, eu já vou colocar o forro. Acho que é mais fácil. E aí, eu já coloco o forro e já... Já costuro aqui também. Pode ser também. Tá? Então, vamos lá. Se vocês querem que coloque, eu coloco. Vamos lá. Então, aqui, ó. Vocês vão pegar o forro. Tá? Que é o linho. Tem que ser o forro fininho, tá, gente? Não pode ser forro grosso. Vocês vão entender lá na frente. Quem colocar forro grosso, depois, não vai conseguir colocar a lateral. Vai ficar muito grosso e não vai ter como mexer a bolsa. Vai ficar muito ruim. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Tiro a fita diva de cola de contato de 22 milímetros. E eu vou fazer o viradinho, beirinha com beirinha, ó. Ó. Só que antes, então, como eu vou... Como eu coloquei a minha plaquinha aqui. Eu já furei ela aqui. Eu vou já costurar. Porque senão, depois, vai dar ruim. Vamos costurar lá. Vai não ficar aparecendo no forro. Tirar daqui. Se você não for colocar forro, aí eu já ia pular essa etapa. Mas, como vocês estão pedindo forro, então, eu vou colocar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou costurar essa parte. Deixa eu ver se eu consigo costurar aqui. Deu? Quase? Não. É. Deu bem no pontinho. Deixa eu tirar esse estreco daqui. Estão me ouvindo? Oi, Nádia. Tudo bem, querida? A Nádia também gosta do baladão, né, Nádia? Quem trabalha na semana, baladão é melhor. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Aqui do ladinho, pra não ficar caindo aqui pra outro lado, ó. Eu vou tirar. Porque ele nem pegou. Ele caiu aqui pro... Pra parte do jeans, tá vendo? Ele não costurou aqui. Então, eu vou tirar. As medidas estão lá na plataforma, sim, Sandra. Divadacostura.com, maratona, show, lonas e companhia. Será que vai descurturar aqui? Acho que não. Vamos ver. Espero que não. Fazer o retrocesso só aqui, ó. Pra você conseguir empoltrar direitinho o braço. Tá? Só pra não... Não escapar. Pronto. Aqui, ó. O fundo... Você pode... Até costurar também, tá? Tá? E aí... Aqui... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tá ouvindo direitinho aqui na máquina? Dá pra ouvir? Pronto. Agora aqui, ó. Na parte de baixo, você pode até costurar. E na parte de cima, a gente vai costurar com o porro, tá? Pronto. Certo? Vamos lá. Simbora. Cadê aí os compartilhamentos? Pode compartilhar. Não tem problema, que depois a gente troca a URL. Não é um problema, meninas. Deixa eu só tomar uma olhinha. Vamos lá, quem é que tá no baladão. Opa, esqueci de trocar a câmera. Aqui. Bem, ó. Então, passei aqui, ó. A costura, tá? Aonde precisava. Então, eu passei aqui. Passei na parte de baixo aqui. E passei aqui, tá? Na parte de cima não, porque agora ele vai junto com o forro. Então, eu já fiz o virado de um lado aqui no forro. E eu vou fazer o virado do outro lado. Ó. Fita de 22 milímetros. Aqui. Boa noite, Márcia. Ainda não dormiu, né, Dani? Ainda bem. E aí, nós temos a sua presença aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Encontrar a colinha com a colinha, ó. Deixa eu ver se tem uma câmera mais pertinho aqui. Aqui, ó. Tá? Então, eu fiz o viradinho dos dois lados. Deixa eu jogar essa câmera pra cá. Que assim vocês enxergam melhor. Aí, aqui, ó. Eu vou passar uma fitinha de 15 milímetros, ó. Aqui. E aqui. É, tava manchado aqui meu forro. Ainda bem que eu coloquei, ó. O dublado tava manchado. Mas tá feio. Porque, às vezes, o forro da lona, como é uma dublagem, ela mancha com a cola, tá vendo? Então, aqui, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tá manchado com a cola. Mas isso é da própria fábrica, né? Porque eles dublam, então tem que passar cola. E, às vezes, mancha. Ó. Ó. Então, eu coloco aqui, tá? Venho aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Ó. Deixa eu ver uma dobradinha um pouquinho a mais. Depois, lá, eu arrumo a medida pra não ficar... Não, tá certinho, ó. Pensei que tava repuxando, mas não tá, não. Tá certinho, tá? Aqui, pessoal, vocês viram que eu coloquei o botão de imã juntamente aqui com a alça, tá? Eu acho que fica forte. Porém, se você não achar, você pode colocar um botão de imã aqui no meio, tá? Eu preferi fazer assim, porque assim eu achei que ela fica mais fácil, ela fica mais fechada, ó. Tá? E eu acho que ela aguenta. Eu acho que isso daqui aguenta. Porém, se você achar que não aguenta, agora nós teríamos que colocar uma alça. E aí, na hora que você for pespontar, você já pesponta a alça. O que que vocês acham? Coloca já aqui a alça ou deixa pra colocar no final, igual eu fiz? Aqui, você vai medir. Esse aqui é o nosso meio, certo? Aqui. Patrícia, boa noite. Silvia, boa noite. Tá faltando 20 likes aí, ó. A Tereza já tá me contando. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar daqui pra cá seis e daqui pra cá seis. É 12 centímetros a distância, tá? Ó, daqui pra cá seis e daqui pra cá seis. Tá? Dê Santana, boa noite. E aí, pessoal? Deixa eu limpar a minha alça. Tô ponhosa aqui, né? Então, se for colocar aqui, ó, a alça, tá? Aí, teria que colocar já. Se não, se for colocar depois, igual eu coloquei, ó. Ó, eu só segurei a minha alça, apesar que dá até pra depois passar aqui um retrocesso, né? Mas, esteticamente, já passaria agora. Porque eu coloquei a alça segurando com isso daqui. Eu acho que segura. Mas, sabe como é que é, né? O que pode fazer também é colocar por dentro. Quem quiser também pode colocar por dentro. O que vocês acham? Me diga aí. Deixa eu ver o tamanho que eu fiz, tá? Ó, aqui vem o leite. Deixa eu ver. Com um tamanho super bom. Quarenta centímetros. Presponta pra quem não tem o botão. É, o botão vai ter que ter, né, amiga? Pra poder fechar, vai ser obrigada a coisar. O que é ruim é depois trabalhar com a alça, né? Mas, dá pra colocar rebite também, tá? Então, tem mais esse daí também. Vou colocar aqui fora. Vou colocar um pouquinho a mais, que depois eu refiro. Deixa pro final? É, porque pro final também, se a pessoa quiser, gente, dá pra colocar até rebite, tá? Porque esse material, ele não... É difícil rasgar. Rasgar, a não ser que a pessoa coloque um buraco muito grande. Tem que ser com o seu buraco pequeno, tá bom? Então, vamos deixar pro final esse daí, certo? E aí, fica mais fácil. Então, aqui, ó, eu já vou passar uma costura. Uma costura de cada lado. Vamos lá. Ó. 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 Uma costura aqui. Boa noite, Rô. Pronto. Pronto. Ó. Passei as duas costuras. Então, ele já segurou o meu forro aqui, tá? Ó. Já tá seguro. Certo? Bem. Agora, nós vamos pegar a outra parte, que é a parte de dentro. Que é a lona amarela, que é a lona amarela, certo? Então, eu vou pegar agora aqui, ó, a lona amarela. Vou fazer um virado aqui, com a fita de 22 milímetros. E aqui, ó. E aqui, ó. Tá? Boa noite, Guaraciaba. Caiu e voltou, Eliane? Monique. Monique, boa noite. Ó. E vou fazer o viradinho aqui. Isso aí. Achei que fixou diferente. Sim. E fica bem... Eu achei que ficou bem fixo, viu, Paty? Eu gostei desse jeito que eu fiz. Pronto. Tá? Então, eu fiz o viradinho. Agora, eu vou vir aqui, ó. E eu vou medir o meio. Então, meça aqui, ó. O meio. Ó. E meça aqui o meio. Tá? E aqui, ó. Eu vou abrir a câmera. Maior, pra vocês verem melhor. Aqui é menor. Aqui é maior. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. O viradinho vai ficar pro lado do avesso. Pro lado de baixo, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar meio com meio. Só que aqui, você vai deixar aí, ó. Mais ou menos. Ó. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio aqui. E um centímetro e meio aqui, ó. Tá? Aqui. Ou você risca aqui, ó. Se você quiser. Risca aqui, ó. Um e meio. De cada lado, ó. Um e meio aqui. E aqui. E um e meio aqui, ó. Que é essa partezinha aqui, ó. Que vocês veem pra fora. Tá? Ó. Certo? Pronto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Meio com meio. E no um e meio. Ó. Certo? Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou passar uma costura. Que é pra poder fechar a parte do amarelo. Tá? Então, do jeitinho que ele tá aqui. Você vai passar uma costura. Vamos lá. Ó. Deu pra entender aqui? Boa noite, Dani. Essa aqui é a lona amarela. Ela não é inserada, mas ela é durinha igual, tá? Ó. 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 Então, você dá um pé de máquina. Entendeu, Rana? Tá. Você vai dar um pé de máquina, ó. Costurei aqui. E aqui. E aqui. Certo? Pronto. Bem. Eu acho que eu fiz uma caquinha aqui. Peraí. Aqui, ó. Eu acho que a gente tinha que costurar depois. Porque eu vou trazer essa parte pra cá. Vamos deixar pra costurar depois, gente. Eu fui. Eu me adiantei. Vocês vão me xingar? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa pra costurar depois. Porque eu quero fazer o seguinte. Pra poder ficar daquele jeito que vocês viram. Parecendo o... O... Vive Italiano. E não é o Vive Italiano. Eu fiz o seguinte, ó. Eu costurei ele aqui. E depois que eu passei essa costura. Tá? Por isso que tem uma diferença aí. Eu passei depois. E agora eu vim e passei antes, né? É depois, tá, gente? Senão, não vai dar pra ficar parecendo aquele Vive Italiano. E aí, eu não vou conseguir ensinar exatamente igual eu fiz. Tá? Então, eu fiz essa diferença aí. Pra ficar com o forro daquele jeito. Aliás, com essa lateral parecendo o Vive Italiano. Tá vendo? Então, eu não posso prender ela aqui. Até poderia... Mas só o meio. Mas aí, vai ficar ruim. Então, como eu dei uns pontão grandes... Então, esquece essa parte aqui. Tá? Vamos deixar pra fazer isso depois. Senão, não vai ficar igual a minha. Eu vou acabar mudando a modelagem. E eu não quero. Eu quero fazer igual eu fiz a minha piloto. Certo? É que eu fiz a piloto. Fui jantar e vim pra cá. E agora, eu troquei a ordem dos fatores aí. E vai alterar o produto. Pior de tudo. Tem coisa que a gente faz que não altera. Aqui, altera. Bem, aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês. Até aqui, ó. Tô achando que tá curto demais. Eu devia ter cortado um pouquinho mais comprido. Mas, tudo bem. Aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Marcou um e meio. E marcou um e meio. Certo? Depois, eu altero pra vocês na medida lá. Porque como eu tô fazendo essa bolsa depois da piloto. Agora, eu já sei que eu vou ter que dar uma alteradinha. Coloca aqui, ó. Deu pra entender? Não dá certo não, miga. Não dá certo porque eu quero que ela fique enfrunhadinha. Tá? Eu tô usando a linha 60. Ó. Então, vamos lá. Não passa a costura aqui embaixo. Por quê? Porque do jeito que eu vou te ensinar agora, se você pegar e fixar ela, você não vai conseguir fazer o que eu fiz aqui. Tá? Pra ela ficar fofinha desse jeito aqui, ó. Eu fiz o seguinte. Eu só marquei. Vamos lá. Ó. Você vai vir aqui, ó. E você vai alinhar com o e meio. Certo? Aí, você vai passar uma costura aqui, ó. De ponta a ponta. Depois, você vai trazer essa parte pra cá. E vai passar uma costura aqui. Então, ela vai ficar fofinha. Aí sim, a gente prende o meio. Deu pra entender? Tudo bem? Porque se eu fizesse do outro jeito, eu não ia conseguir deixar ela fofinha daquele jeito. Porque ela já ia tá presa aqui. Aí, como é que eu ia fazer pra ela ficar assim, ó? Porque ela tem que ficar levantada essa parte aqui. Entendeu? Então, tá. Então, vamos lá. Então, a única coisa que você vai fazer é marcar um e meio de cada lado. Certo? Marcou um e meio, você vai trazer todo aqui, ó. Pro cantinho, ó. Tá? Tem uma japonesa que ensina umas bolsas parecidas com essa. Eu vi. Só que não é igual, tá? Não vão achar que é igual, que não é igual. Por quê? Porque as delas é totalmente tudo, vários pedaços. E eu não gosto. Eu gosto de fazer uma coisa inteira. Tá? Então, é desse jeito que eu quero fazer. Quem quer fazer daquele jeito, pode fazer. Tá? Não é errado. Não tem nada de errado ou certo na costura. Só que a minha é diferente. É parecido, mas não é igual. Então, vamos lá. Vamos lá pra máquina. Ó, eu vou jogar tudo pra esse canto, ó. E eu vou fazer uma costurinha. Ó, vou jogar tudo pra esse canto. E vou fazer uma costurinha pequenininha. Ó. Bem na beiradinha, tá vendo? Ó. Pronto. Posturei desse lado. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou até mudar do avesso pra vocês verem. Ó. Eu vou pegar essa parte amarela e eu vou trazer ela pra cá, ó. Só que eu não esqueço que ele tem um e meio aqui, certo? Ó. Coloco ela no um e meio aqui, que eu marquei. Trago toda ela pra cá, ó. E passo uma costurinha no cantinho, ó. Pode passar do avesso? Pode. Ó. Você vai prender. Só não esquece do um e meio aqui em cima, ó. Respeitando o e meio, você pode passar do jeito que você quiser. Ó. Tá? Tá vendo? Olha como ela ficou, ó. Ó. Ó como ela fica. Entendeu? Eu não tô usando sintético, não, Gra. Eu tô usando jeans. É jeans, é lona jeans, dublada e lona amarela. Tá bom? Eu sugiro que eu sugiro que faça com a lona mesmo, do jeito que eu tô ensinando. A sugestão é exatamente essa, porque como eu fiz com essa e deu super certo, aí eu acho que ficou legal. Ó. Tá vendo? Ó. Então, ela fica, ó, desse jeito, certo? Aí, aqui, ó. Quando eu alinho com o meio agora, ó. Que ela vai dobrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Certo? Olha aí, ó. Meio com o meio. Então, agora que eu passo a costura. Porque se eu passar antes, ela não fica desse jeito. Inclusive, aqui ela descosturou. Eu vou costurar de novo. Vocês entenderam por que que eu fiz isso? Pra ficar diferente. É 0.8, mais ou menos, a espessura dessa lona, porque ela tá dublada. Ó. Tá vendo? Então, quando agora eu alinhar meio com o meio, ó. Olha aí, ó. Ele vai dar o formatinho certinho. E aí, vai ficar parecendo um vivo italiano. E não é. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Que ela tá dessa forma. Entendeu? Então, de outro jeito, não daria. Agora, você vai vir aqui. E você vai passar uma costura só aqui no meio, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Você não vai costurar. E nem essa parte aqui, ó. Você vai costurar só ela aqui no meio. Certo? Então, nós vamos passar uma costura aqui, ó. Só pra eu poder fechar a repartição. Então, vamos lá. Exatamente. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Ó. Vocês estão vendo, ó? Ela não costura essa parte aqui, ó. Ela só vai costurar aqui, porque isso aqui, ó, tem que fechar. Que ela é uma repartição aqui, certo? Porque depois ela vai ser colocada a lateral. Então, quando ela colocar a lateral, aí ela fecha automaticamente. Então, não precisa, tá bom? Então, qualquer máquina vai conseguir costurar isso, porque não tem volume de material. Você só precisou fechar ela aqui no meio, ó. Se você fizesse daquele outro jeito, ia ficar com muito volume de material. E desse jeito, não. Ele não fica, tá? Porque você costura só aqui no meio, certo? Isso, fica bem diferente, né? Olha aqui, ó. Aquela foto que eu mandei pra vocês, era exatamente isso aqui, ó. Olha como ela já pega um formato aí. Cadê onde tem água? Pego a água, escondo a água. Tá vendo? Olha como ela fica linda. Pronto. Feito isso, tá? Agora, nós vamos colocar a lateral. Então, vocês viram como ela fica bonitona aí, ó. A medida tá certinha aqui. Eu não preciso nem mexer nada, não. Que já tá ótima, ó. Certo? Pronto. Aí, eu vou vir aqui. E eu vou pegar a minha lateral. Aí, você vai marcar aqui, ó. Dois centímetros. E aqui, você vai marcar dois centímetros. E aqui, ó. Você vai fazer esse desenho aqui. Tá? Então, eu vou cortar direto na placa aqui, tá? Obrigada. Ó. Então, um eu coloco na beiradinha. E o outro eu coloco lá no dois centímetros. Venho aqui, ó. Com a régua de proteção. E já corto. Venho aqui. E corto. Pronto. Fechou. Aí, você pega... A régua número dois. Que tem tudo aí no nosso site. E você vai fazer esse arredondado de três aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Então, você pareia ela aqui. E pareia ela aqui. Ó. Não é fácil, gente. É super fácil. Ó. E ninguém ensina desse jeito. Porque a mulher veio me mandar um vídeo de uma xinguilingue aí. Aí, eu falei pra ela. Amiga, não é igual. Ela, sério? Sério, não é igual. E não é igual. Vocês viram que não tem como ser igual. Aqui, ó. Marca o meio. O forro, ele é todo inteiriço. Ela é toda inteiriça. Não tem pedaços. Eu não gosto de fazer bolsa com muito pedaço. Quanto mais pedaço a gente coloca, mais a gente pode errar. Tá? Então, eu coloco a fita diva aqui. Ó. E eu coloco a fita diva aqui, ó. Certo? De 22 milímetros. Não é linda? Aí, eu vou vir aqui, ó. Olha que fácil. E eu vou colocar o meu... A minha lateral. Então, ficou facinho? Ó. Venho aqui. Pode soltar aqui. Não tem problema. Ó. Vou colocar meio com meio. Chegou os clipes aí, douradinho, ó. Olha que graça, gente. Ó. Então, quem tava esperando, chegou já os douradinhos, tá? Ó. Olha que fácil. Porque aí fica maleável pra você colocar a tua lateral. Lúcia Vieira, as medidas estão no site divadacostura.com. Tá bom? Aproveita que tá na promoção. Ó. Tá apenas 15 reais, mas ele vai pra 69. Então... E esse vídeo vai ficar pra quem adquiriu, tá? Ele não é um vídeo aberto. É que eu quis fazer agora aí pra minhas divas. Ó. Então, aqui. Aí, venho aqui, ó. Ó. Olha que lindo. Se aqui der alguma diferencinha, ó. Dá uma olhada, porque ele tem que bater certinho. Mas também, se der diferença, não tem problema. Porque depois você vai fazer o virado, aí você acompanha. Mas, ó. Ele tá... A medida tá chave e fechadura, tá? Às vezes, porque aqui tá mais enrugadinho, ó. Tem mais acúmulo de material. Você precisa adequar aqui, ó. Tá? Aí não tem problema. Porque, às vezes... Só que você centraliza teu meio. Porque como tem acúmulo de material... Às vezes, você precisa dar uma adequada. Então, adequa aqui bonitinho, ó. Ele tem que bater tudo certinho. Tá? Ó. Certo? Pronto. Então, eu vou costurar agora essa lateral. Então, tá vendo que aqui, ó. Tá certinho, ó. Depois, eu só vou fazer o viradinho. Acompanhando a mesma altura, tá? Não dá a altura da fita. É mais ou menos um centímetro. É 0,7 que você vai virar, tá? Mas... É... A fita é primordial. As 60 primeiras tá nessa promoção. Depois, eu não sei, gente. Tá? Se já alcançou 60, pode aumentar. Porque ele é automático. Vamos lá na máquina. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Você pode começar até daqui de cima. Porque você já colocou o clipe, né? Então, você vai costurar desde o amarelinho, ó. Um pezinho de máquina, tá? Ó. Ó. Deixa eu costurar com o amarelo pra frente. Porque eu prefiro, porque eu enxergo melhor, ó. Então, eu vou colocar ele de assim, ó. O amarelo aparecendo, ó. Porque assim eu enxergo melhor. Ó. Venho fazendo aqui o arredondado, ó. Aqui eu vou deixar as medidas certinhas lá pra vocês, tá? Pronto. Pronto. Passei aqui, certo? Aqui, ó. Ficou um pouquinho maior, mas depois... Por isso que eu não gosto de deixar a medida antes de eu refazer a aula. Porque agora, o que que eu faço? Eu coloco a medida certinha, tá? Então, você vai ter lá a medida certa. Então, veja só. Aqui, ó. Quando você virar... Olha como ele fica. Por causa que eu não posturei daquela forma que eu ia fazer e desistir, lembra? Porque agora aqui, ó. Quando eu fizer isso, ele fica parecendo um vivo italiano e não é. Ó. Então, por esse motivo que a gente não pode prender aquele amarelo antes de você fazer isso. Olha aqui, ó. Olha como ele fica lindo. Tá vendo? Ó. Então, ele parece um vivo italiano, só que não é. Olha aqui. E eu não dei nem piquezinho, hein, gente? Eu só já desvirei de cara. Se você der uns piquezinhos ainda, ele fica melhor acomodado. Então, veja só. Várias bolsas que você queria fazer vivo italiano e tem dificuldade, você pode usar essa metodologia aqui, ó. Tá? Aí, agora aqui, ó. Eu tiro esse papel. Ó. Então, mais uma metodologia pra facilitar as laterais aí que a gente gosta de colocar. Porque fica super fácil e não tem vivo italiano. É uma etapa a menos na nossa vida. Ó. Tirei o papel da cola. E aqui, eu faço o viradinho. Tá vendo, ó. Então, ele fica certinho acompanhando, ó. Bonitinho. Olha que perfeito que fica. Não é? Agora, se eu prendesse daquele jeito, ele nunca ia conseguir ficar assim. De jeito nenhum. Porque ele ia estar preso aqui nas laterais. Então, o segredinho é esse, meu bem. Certo? Foi até bom eu ter feito pra vocês poderem entender o porquê não pode fazer. Tá? Então, agora, eu vou colocar do outro lado. Dá até dó de desvirar, né? Fica linda. Não é legal? Então, aí, ó. Então, aí, ó. Mais uma técnica pra nós. Ó. Vou desvirar. E agora, aqui, eu vou colocar a outra lateral. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Meu fundo. Meio com meio. Ó. Coloco aqui. E eu já sei que é mais ou menos um centímetro. Aqui, eu posso até cortar. Esse que sobrou aqui, ó. Ó. Ele vai bem... Ele vai passar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ele fica mais ou menos um centímetro pra fora. Que é pra depois você fazer o viradinho, ó. Tá? Legal, né, gente? Deixa eu pegar os clips que tá ali na máquina. E aqui, a mesma coisa. Cortar aqui. Eita. Boa meu clips. Ó. Fácil, fácil. Então, dá pra fazer na máquina doméstica? Dá, ó. Porque ele só é tecido, tá vendo? Não tem acúmulo de material. Lógico, essa lona, ela é... Já é dubladinha, né? Ó. Tá? Então, eu vou passar agora uma costura lá. Vamos lá. Quem gostou, escreve eu. Ó. 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 E aí. Ó. Obrigado. Pronto. Olha aí, quanto eu, hein? Agora aqui, ó, se você quiser deixar ele mais redondinho, ó, você pode até dar uns piquezinhos, pode deixar mais estreitinha essa costura. Tá? Mas ele por si, ele já fica. Vocês viram que desse lado eu não fiz nada e ele já fica bem arredondadinho, tá? Então, pronto, ó, a bolsa tá praticamente pronta, meu bem. Então, ó, ela já fecha nas laterais, então não precisa ficar colocando um monte de costura, só essa costura, ela já vai fechar. Ó, vamos desvirar agora aqui. Ó, a Dani, a Silvia, a Laurentina. Ó, quem é nova? A Laurentina é nova aqui? Nunca vi, acho que é a Laurentina. A Deise, querida. Quem mais que tá aqui? De Santana, não é uma técnica legal? Ó. Vem, meu? Elas vão amar essa técnica, porque é muito fácil de fazer e o efeito que ele dá é fantástico. Ó, Mauricéia, Severina, Lu. Alguém lá em cima escreveu e eu não consegui acompanhar. Gisele, Marisa Bel, Ibanez, Dani, Machado. Tá cheio de Dani aí hoje. É Dani Clay, Dani Machado. A outra Dani que acabou de aparecer ali. Ó, aqui... Tá vendo? É a mesma coisa lá do viradinho, ó. Eu vou acompanhar, ó, o amarelinho, ó. Eu não encontro fita. E se encontrar fita com fita, ótimo. Se não encontrar, não tem problema. O importante é ela ficar na mesma altura da parte da luna amarela. A Rô também tá aí. Ó, refila aqui. Ó. Refila aqui. E refila aqui também. Tá? Então, vocês estão vendo, ó. Que ela agora... O que ela falta colocar? Só o forro, gente. A bolsa tá pronta. Olha aqui, ó. Que bolsa linda. Prontinha. Olha, não teve nem sofrência. Nem parece que a gente teve que colocar lateral. Porque ficou tudo tão fácil, tão óbvio, né? Então, agora aqui, ó. Eu vou pegar uma fita diva de 22 milímetros. E eu vou passar aqui dentro. Pra depois colar o meu forro. Porque o meu forro, eu não vou precisar ficar fazendo lateral. Fazer tudo de novo. Pelo amor de Deus, gente. Não, não, não. Aqui a gente facilita pra que vocês possam ter tempo de fazer mais peças, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês um forro interiço com zíper, tá? E aí, você já vai ter tudo prontinho aí. Ó, passei a cola aqui com a fita diva. Venho aqui, ó. Vejo direitinho o meio. Pra eu poder riscar aqui do lado, ó. Pra depois eu colocar o meu forro interiço. Certo? Ó. Agora aqui, ó. Tá vendo como ela bate certinho? Meinho com meinho. Então, agora aqui é a hora da gente colocar as alças. Ó. Olha como ela bate certinho aí. Meinho com meinho. Tá? Não tem erro, gente. Tudo vai dar certo aí. O meu e o de vocês também. Tá? É a segunda que eu faço e todas ficaram perfeitas. Olha aqui. Lateral. Perfeita. Ó. Tudo perfeitinho. Deixa eu limpar essa mesa que tá cheio de farelinho. Tirar só o meu giz. Pronto. Maravilhosa essa técnica. E fácil, né, amiga? Super fácil. Você vê as xinguilinhas, igual a mulher falou. Ah, mas parece da japonesa. Falei, a japonesa faz tanto costura aqui, costura ali, minha amiga. Que você não tem noção. Deus é pai, senhor. Não dá não, amiga. Isso aí, Lu. Tá certa. Né, Paty? Então, agora aqui, ó. Eu vou pegar uma tira de 40 centímetros por 3. Vou pegar a minha alça chique. Eu gosto muito de trabalhar com jeans com a cor vermelha com marinho. Eu acho que combina muito, tá? Ó. Aí, eu coloco aqui. E eu coloco aqui. Aí, eu vou tirar o papel aqui, ó. Tá vendo? Essa cola não precisa ficar raspando pra sair igual umas que tem por aí. Essa aqui você cola e diva, meu bem. Não tem sofrência. Colou de voo, meu amor. Ó. Centralizado assim, porque de assim, eu nunca coloco direito. Ó. Vou ter que tá olhando, que senão não rola. Tá? E eu vou passar uma costura de cada lado aí, fazer um pêssego ponto. Tá? 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 Prontinho, ó. Agora eu vou refilar aqui, ó. Dou uma queimadinha, né, Rê? Ó. Vou refilar aqui. Aqui. E aqui. Tá? Pronto. Agora, é a hora da alça. Então, aqui, você pode fazer igual eu fiz. Com o botão de imacabamento, eu vim aqui, ó. Posicionei ele aqui e posicionei ele atrás. Mas, se você achar que vai ficar ruim, você pode passar um retrocesso aqui. Tá? Você pode colar aqui, ó. E passar um retrocesso. Ó, põe aqui uma fita, ó. Põe aqui uma fita. Pra ficar bem forte. Ó, aqui. Pra ele colar mesmo, ó. Tá? Eu marquei a distância de seis centímetros do meio pra cada lado. Ou seja, doze. Ó. E tem o forro que é o grande finale, né? O sintético das alças, ele é o quase couro que tem aí no site. Chama quase couro. Ele é ótimo. Tá? Não rasga fácil, nada disso. E ele não é grosso, igual montana. Ó. Tá? Então, aqui, eu posso passar uma costura. Eu vou passar lá pra poder dar uma opção pra vocês. O meu, eu não fiz isso. Tá? 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 Tô? Pode passar. Pode passar antes? Pode, eu ia passar antes, mas aí vocês disseram pra passar depois, né? Mas você pode até posicionar a alça quando você já for fazer o pês-ponto, tá? Nada te impede. Só que aí você vai ter que trabalhar com a alça pendurada pra fazer todo o acabamento. Mas também não difere muito, tá? Mas eu mostrei que também você pode colocar depois. E agora aqui, ó, vou fazer o acabamentinho. Ó, como ela é uma bolsa rústica, não tem problema, tá? Mas você pode colocar antes, você pode colocar por dentro desse acabamento. É que agora aqui, ó, eu vou posicionar o meu botão. Então, eu vou fazer um buraquinho. Ó. E aí eu venho com o botão de imã de acabamento. Ó, coloco aqui e aqui. Mudou a câmera. Aqui, ó. Coloco aqui e aqui. Ela tem alça transversal, sim, Dan. A outra minha também tem. Tá? Ó. Aí aqui, ó. Eu já coloco a outra parte do botão. Eu coloquei tudo acabamento duplo. Mas pode ser acabamento simples. De um lado só, tá? Então, aqui, ó. Eu já coloquei ela aqui. Eu centralizo aqui, ó. Meio com meio. Né? Que eu tenho o meio do amarelinho com o meio da... Do jeans, ó. E aqui eu aperto. Quando eu aperto, ele já fica marquinha, ó. Aí, com a sovela, eu faço aqui, ó. Um buraquinho. Faço aqui um buraquinho. Aí, eu pego o botão aqui, ó. Pego o retalhinho do jeans, ó. Tá? Que ele é bem dubladinho. Vou fazer um buraquinho aqui. E um buraquinho aqui. Ó. Aí, eu coloco ele aqui. E já coloco essa parte aqui, ó. E aqui, eu faço a mesma coisa, ó. Coloco ele aqui. Então, é tão fácil pra colocar essa alça. Que não precisa ficar se preocupando muito. Em colocar antes ou depois, tá? A minha, eu nem fiz aquela costura. Eu só preguei ela com o próprio botão. Mas, eu não sei. Às vezes, a pessoa coloca muita coisa. E aí, pode vir com a alça na mão, né? Mas, então, por isso que eu quis costurar agora, ó. Então, aqui eu vou apertar no balancinho e já volto. Tá? Esse buradão é buradão de papel. Tá? 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 Mas, se você resolver que você vai costurar, costura antes. Se naquela hora que eu mostrei no vídeo lá, que podia ter costurado, sabe? Ó. Então, aqui, ele já serve. Tanto pra você fechar a tua bolsa, como ele vai servir também, ó. De botão. Tá? E aí, a alça fica bem pregadinha. A mesma coisa, eu vou fazer agora aqui atrás, ó. Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui. Coloco. Cadê? Apagou? Deixa eu marcar seis aqui. 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 Aí, aqui. E aqui, ó. Tá? Isso, furador é furador de papel. É antigo, fia. Tem esse furador aí, acho que fazem sete anos. Só que ele tava na praia e começou até a enferrujar. Aí, eu trouxe, porque na praia eu não usava, né? E agora eu tô usando, danado. Ó. Então, o outro jeito que eu fiz, é o que eu vou fazer aqui, aqui na parte de trás. Então, pra vocês verem os dois jeitos que eu fiz. Tirar aqui, ó. Aqui, eu só fiz o buraquinho. Eu não costurei. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Ó. Vaso. Vaso. Coloco o botão. E aí, eu rebito o botão, né? Eu prendo ele no balancinho e mais nada. Então, é um jeito de se fazer? É. Mas quem tem medo que vai sair, é bom você fazer igual eu fiz na frente. Porque depois que você colocar aqui, aí fica pior pra você costurar. Porque o botão vai ficar batendo no calcador da máquina, né? Então, eu aconselho que você faça antes. Ou você faz assim e acredita que vai dar certo. Ou você faz do outro jeito que eu ensinei na frente. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Fala agora ou para sempre. Ó. Tá vendo? Porque se eu tiver que costurar aqui, ó. Ele não vai costurar. Porque ele tá muito em cima. Tá? Mas desse lado aqui, ó. Coloco bem meio com meio de novo, ó. Encontro ele certinho. Aperto. Aí, ele fica marcadinho aqui, ó. E eu vazo. Ó. Aqui. Vazei aqui. Coloco a proteção. Coloco o rebite. Coloco o rebite. Tudo bem, pessoal? Podemos dar continuidade agora no forro. Eu vou apertar aqui e já volto. Coloco o rebite. 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 Eu ia colocar o botão de imã níquel Porque eu coloquei a plaquinha níquel E eu esqueci Aí ficou Ah, mas também não dá pra ver muito não Mas eu ia colocar Porque eu coloquei aqui níquel Eu ia colocar os botõezinhos níquel Aí esqueci, agora já foi Já até apertei Agora já era, minha amiga Agora já foi A gente é mania de colocar tudo dourado, né? Tirar aqui o excesso E agora eu vou colocar o forro O forro, gente Então já tá prontinho aqui, ó Tá? Agora o forro é o grande finale Boa noite, Vânia Então quem não viu Ó, minha bolsa aqui terminada Então ela tem os forros Agora nós vamos colocar esse forro com o zíper E ela tem aqui, ó As partes de colocar uma alça transversal Certo? Explicadinho, né Marli? Então vamos lá Vou pegar o meu forro Que tá aqui Se você quiser colocar um bolsinho por dentro Você já pode colocar o bolsinho aqui, ó Tá? Então aí você faria aqui, ó Um viradinho Ó, com o jeans mesmo Que já tá dubladinho, né? Ó Faz um virado Na largura da fita de 22 Aqui Aí pega uma fitinha aí, ó De 15 Aí, ó De 15 não De 7 De 7 Coloca aqui Aqui E aqui Eu vou passar uma costurinha em cima E vou colocar uma etiquetinha De sintético aqui, ó Que vai super combinar Essas etiquetas de sintético Quem faz é a Acrimundi E quem faz a etiqueta de metal É a Personalize Online Tá? Isso aí, Dan Obrigado 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 Aí depois, pessoal, vocês caprichem bonitinho no retrocesso, né? Fazendo aula ao vivo quase uma hora da manhã, tá? Mas vocês caprichem aí, a metodologia tá certinha, certo? Ó, baladão das divas, né, Pathy? Ó, tá? Tirei aqui a fitinha, venho aqui, ó, no meu forro. E aqui, eu vou posicionar, ó, vou ver o meio do forro. Tá? Meu meio é aqui. Deixa aí, ó, uns 5 centímetros, mais ou menos. E aí, você coloca aqui. Como ele tem a fita diva aqui, ó, aí ele já vai grudar, ó. E aí, é só você passar uma costura. Então, vamos lá. Facinho, hein? E aí, ó, vamos lá. Viu que fácil? E como fica bonitinho com esse forro? Esse forro fica perfeito, gente. Eu tentei colocar forro xadrez, mas não. O mais bonito foi esse linho, tá? E ele é super baratinho, aí vale super a pena. Que bom que você gostou, amiga, Vânia. Que bom. Aqui. Opa! Ainda bem que tá aí no barulho. Vamos lá. Terminar aqui. Deixa eu tirar esse treco aqui, tá muito atrapalhado, né? Ó, ele tá mudando sozinho, esse doido. Isso aí, faz meses, depois posta e me marca. Vamos ver se ele não muda. Tá mudando sozinho. Olha que lindo que fica. Aí eu vou pegar aqui. Cadê o treco? Será que eu não cortei? Pois é, eu acho que eu não cortei. Vou cortar agora. Eu acho que eu esqueci de cortar a parte do zíper. Então, deixa eu cortar aqui rapidinho, gente. A parte do zíper. Deixa eu ver aqui a medida. No meu caderninho. Não precisa de nada, tá vendo? Vou ver. Não. Vou tirar aqui rapidinho, tá, gente? Peraí. 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 Se eu cortei, eu não sei onde eu coloquei Então, eu fiz aqui, ó Então, eu tenho aqui essas partes que é o canalzinho do zíper, tá? Vou virar ele do avesso E eu vou colocar uma fita diva aqui na beira, ó E aqui na beira Tá? Coloca aí nas suas beiras, amiga Ó, vem aqui, tira o papelzinho Pega o zíper Deixa eu pegar aqui um pedaço Vou deixar a medida lá pra vocês, tá? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó Eu coloco ele bem aqui em cima da traminha diferente do meu zíper E bem aqui, ó Traminha diferente do meu zíper Que é o lugar certinho onde tem que posicionar, né? Ó E na mesma distância aqui, tá? Aqui, ó, na pontinha Pode separar se você quiser E a pontinha, eu vou baixar ela aqui, ó Ó Baixo a pontinha E aqui, eu baixo a pontinha, ó Mais ou menos um centímetro Ou faço igual eu Deixa assim, coligadinho Que assim a gente não erra, ó Tá? E aí, aqui, eu vou passar Uma costura, vamos lá E aí E aí E aí E aí Pronto Faz acabamentinho aqui Nas linhas Ó Tá? E aí eu vou vir aqui, ó No meu colarinho Marco o meio do colarinho Ó Tá sem som? Não, tá com som É só na máquina que tá sem som Porque eu não tô levando O Roberto Carlos pra lá Ó, marca o meio aqui também Tá com som, né? É que na máquina Eu não tô levando o Roberto Carlos Pra não demorar muito Ó Certo? Aqui, ó Em um dos lados Eu vou passar A fita diva Passa a fita diva Aqui E passa a fita diva Aqui, ó Tá? Então eu vou colocar O meu zíper No lado contrário Onde eu coloquei A minha fita diva Então o zíper Ele vai aqui, ó Então pra não sair do lugar Pra não ficar dançando Você pode até passar Uma fitinha aqui, ó Passa aqui Ó Tira o papel Coloca meio com meio Ó Tá? Pode desmembrar Agora aqui E tirar essa parte, ó Pode arrancar Essa colinha aqui Não tem problema Nós já costuramos, tá? Ó Porque aqui Ninguém depois Nem vai ver Ó Era só pra segurar Mesmo aqui Desse jeitinho E aqui, ó Faço a mesma coisa Vou passar uma fitinha Pra não ficar bambando Na hora de costurar, ó Então tudo que tá colado Você vai costurar mais firme E vai ter mais Acabamento perfeito, né? Ó Eu vou colocar aqui Certo? Porque depois ele vai descer assim Então vamos passar uma costura Nessas duas partes aqui Vamos lá Coloca nas beiras E passa o rolão, né, miga? Inclusive Aqui Nem precisa costurar, viu, gente? Vamos colocar já o forro Já vamos meter bala Né? Vamos meter bala, meu filho Não precisa nem costurar Porque ele já tá colado Não tá? Então já vamos meter bala Já vamos botar aqui, ó Ó Eu vou abrir pra cá Isso É assim mesmo Ó Então aqui Eu já vou colocar Meio com meio também, ó Aí eu já costuro Tudo de uma vez só Então eu vou vir Agora aqui, ó Põe aqui Uma fitinha Ou então Nem precisa colocar Faz costura luva Não vou nem colocar nada Eu vou fazer costura luva Pra poder fazer vocês Economizar a fitinha De vocês, ó Tá vendo? Vou posicionar aqui, ó É que eu tenho mania De colar tudo Porque eu sei que aí Não anda Não sobra nada Né? Mas eu vou fazer Costura normal aí Não tem porquê também, tá? Então coloca só os clips aqui, ó E aí eu já costuro Tudo de uma vez só Então aqui Já venho aqui, ó E costuro aqui também Tudo junto Ó Né, Patrícia? Já vamos botar aqui, ó Põe nas beiras Depois passa o rolão, amiga Tá? Então você vai colocar, ó Assim, ó Certo? Então vamos lá Deixa eu tomar uma água aqui A Patrícia gostou De eu falar aqui Põe nas beiras E passa o rolão Legal, né, Mauricéia? Então vamos lá Trazer o Roberto Carlos pra cá Porque senão ele fica sem som, né? Ó Você pode até passar assim, ó O forro pra cima Pra você Não deixar escapar Tá? Passa um pezinho de máquina Ó É que quando tá grudado Aí ele não enfruinha Nada disso, né? E a minha máquina É transporte duplo Então quanto mais tiver grudado Melhor pra mim Ó Certo? Costurei Vou costurar desse lado aqui também Agora aqui, ó Você pode rebater, ó Então desce ele aqui Ó Abaixa Pode até aumentar um pouquinho o ponto Ó Rebati E aqui eu faço igual Gostou da aula, Rô? Que boa, amiga Ó Olha se tá os dois aqui Pro mesmo canto, tá? É uma aula bem gostosa, né? Ó Então vocês vão ver Que vocês não vão precisar Ficar colocando Lateral Nada Tá? Ele já tá prontinho aqui, ó Aqui já tá com lateral E tá com tudo, minha filha Vem aqui, ó Fecha Coloca seu rabo pra dentro Minha filha E passa uma costura, ó Fechar aqui um pouco Bota teu rabo pra dentro Pra você não costurar o seu rabo Ó Aqui, ó Você pode abrir Assim, ó Tá vendo? Um biquinho Bem no meinho Põe aí uns dois dedinhos Ó Tá? Dois dedinhos Dá o quê? Uns três centímetros Mais ou menos Ó Eita Ó Ó Abre aqui, ó Faz um biquinho Tá vendo? Ó Dois dedinhos Pra poder dar o caimento Pra poder dar o caimento Da lateral Tá bom? Esconde o rabo, né, Rô? Põe teu rabo pra dentro Fia Ó Tirar esse excesso Tira esse excesso Aqui Você pode tirar o excesso Também Ó E aqui nós vamos fazer o virado Então vamos lá Tá vendo como foi fácil Quem gostou? Diz aí Quem tá aqui comigo? Olha, tem cem pessoas aqui Acordadinha Uma hora da manhã Assistindo essa mega aula Blástica aqui Que vale super Nem precisa ter pena, né, amiga? A aula não precisa nem de pena, né? Não é penosa, não, né? Tá com tudo e não tá prosa, né, Marli? É verdade, amiga Ó Tirei aqui, ó A proteção da cola Da fita diva Venho aqui, ó Vamos passar o rolão aí, né? Encontro a beira com beira, minha filha E passo o rolão, ó Encontro a beirinha da beirinha da colinha, ó Tá vendo aqui? Ó Beira com beira Ó Encontro as duas partes da colinha Vem dobrando aqui, ó E já vai passando o rolão, fio Colinha com colinha e passa o rolão Ó Não precisa ficar mais dando martelada, não Agora é só passar o rolão, fio Antigamente a gente martelava, né? Agora a gente passa o rolão, ó Ó Colinha com colinha Tá? Olha aí, ó E passa o rolão, minha filha Olha como ele fica lindo, esse forro Olha que forro lindo Perfeito, gente Combinando tudo, ó Pega aqui, ó Uma fitinha de 7 milímetros Porque a nossa cola não é uma cola de contato Então coloca aqui nas beiras, amiga Pra dar contato lá na tua bolsa E você colar tudo bonitinho Ó Tá? Passa a fitinha de 7 Passa o rolão nas beiras aí, fia E agora vamos enfiar lá Não é, Jânia? Do jeito que eu ensino Sempre fica fácil, né, amiga? Eu descomplico o bagulho, né? Olhando assim Fala, meu Deus Essa bolsa deve dar um trabalho danado Nada, fia Faça, faça, mole, mole Faz aí, ó Facinho Não é? Gostou, Sandra? Alguém escreveu maravilhosa? Então, ó Eu tirei o papelzinho Das beiras lá do forro Ó Tá? Então ficou só a colinha Tirei a proteção Venho aqui, ó Vou rezar Porque eu nem olhei se ia dar certa medida Mas vai dar certo, sim Ó Tira agora essa colinha aqui, ó Aqui, ó Apertei no botão, né? Desperteza Ó Não precisa puxar tudo, não Puxa só um pouco, gente Não puxa tudo, não Vai puxando devagar aqui, ó Porque Se não Você pode Danar tudo Ó Meu bolso é pro lado de trás Então aqui, ó Eu encontro Beira com Meio com meio E eu venho colando aqui, ó Tá vendo? Olha como fica lindo Esse contraste Do amarelo Com o jeans Com Deixa eu ver se eu não fiz aqui grande demais Não Se eu fiz, eu aperto um pouquinho Não, tá certinho Porque se ficar largo É só você dar um pezinho mais gordinho, né? Mais avantajado na lateral Eu nem olhei Às vezes a gente dá um pezinho muito magrinho Aí depois ele sobra aqui, ó Mas eu acho que eu dei o pezinho certinho, ó Meio com meio Tá certinho meu pezinho, ó Tá vendo? Meio com meio Ó Vem puxando o papel Como ele já tá com a cola do outro lado A cola é de contato É como se fosse um ímã Ele puxa, ó Tá vendo? Ela já gruda E fica tudo lindo Perfeito Maravilhoso Esse material ficou perfeito Pra essa bolsa Casando tudo chave E fechadura Olha como fica bonito A combinação do amarelo Com o jeans E com o quase couro aí caramelo Ficou muito linda E ela ficou estruturadinha Aqui depois nós vamos colocar Pra poder ter uma alça lateral também Então agora aqui, ó Passa o rolão, minha fia Sempre passa o rolão aí pra Grudar o treco Ó Então quem mora em apartamento Que tinha que ficar Ainda eu uso de vez em quando Meu martelinho, ó Igual essas partes aqui, ó Você pode Né? Da junção aqui do tecido, ó Você pode dar uma martelada Mas o resto só de passar o rolão Minha fia Já dá Tá? Ó Agora eu vou costurar a minha boca Tá no banho, Fabíola? Nossa, gente Tô tomando banho com a Fabíola Miga, 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 miga Que que é isso? Ó A Fabíola tá tomando banho O marido dela só escrito assim, ó Coloca nas beiras Passa o rolão Ele fala Meu Deus Minha mulher já era Arrumou uma mulher Porque ele escuta ainda a voz de mulher Mandar ela pôr nas beiras E passar o rolão Pensa que arrumou uma mulher Não é? O Juan O Juan tá lá embaixo É que a neguinha tá Tá no cio Ah, minha filha Ele fica lá com a neguinha dele Ele não é besta Nem nada, né não? Pois é, minha filha Tá? Então vamos agora costurar aqui Todas as beiras aí Né? Fabíola, pelo amor de Deus Se você for casado Se o marido já tá pensando Que tu virou já Já virou as bandas, amiga Porque agora Eu já tô mandando você Pôr nas suas beiras E passar o rolão E agora vamos costurar as beiras, amiga Tá? Costura em volta De todas as suas beiras Deixa as beiras costuradinhas Vamos lá Olha que linda Olha que linda O rolão é sucesso, né? Gente, ela não é fácil de fazer E gostosa E linda Ela é muito linda Então eu vou vir aqui, ó Como aqui eu vou colocar Um acabamentinho Pra colocar uma alta transversal Então eu vou começar por aqui, ó Dá um pé de máquina, tá? Abra aí um pouquinho o ponto, ó E vem aí Costurando Ó Suas beiras, amiga Ó Gente, eu tô ficando boa na máquina de braço, viu? Vocês pensam que eu não tô treinando Eu tô sim Qualquer dia eu vou aparecer Comprando a máquina de braço Aí se não ficar passada Mas já errei muito Já joguei muita coisa fora Já xinguei muito Tá? Máquina de braço Tá difícil de trabalhar Mas Mas dá pra trabalhar Ó Aqui pode até abrir Pra ficar mais fácil, ó Pode abrir o botão Essa bolsa aqui Eu coloquei Bolsa tripla Vou colocar A bolsa A Eu tenho Eu devo uma bolsa aí pra Sandra Acho que eu vou colocar a bolsa Sandra Porque ela tinha me mandado uma bolsa Parecida com essa Só que eu já adaptei Coloquei um monte de divisório Tá? Tá? Ah, então se você não tem marido Não tem problema, amiga Vamos passar nas beiras Não tem problema não Então a gente passa nas beiras juntas, amiga Ai, meu Deus do céu Ó Então aqui Já costurei Passei nas minhas beiras todas Certo? Aqui eu venho Ó Eu tô devendo um Um sorteio pra vocês Eu vou fazer Quase costurei Ainda bem que foi só um pontinho Ó Aqui, ó Vou colocar um cursor Agora eu posso colocar Tanto faz cursor Dourado, níquel Porque eu já Eu já coloquei Plaquinha níquel Deixa eu ver O que eu tenho aqui Aqui, ó Tem um cursor níquel Mas tem que achar uma ponteira níquel Porque eu misturei Dourado com níquel, viu Misturei tudo Ó Coloquei a plaquinha níquel E os botão dourado Que eu esqueci E eu tinha botão níquel Aqui que eu tinha pego Acho que eu vou trocar Vou trocar esse cursor Eu vou trocar o cursor Porque eu não tenho Acho que ponteira Vou trocar esse cursor Ó Colocar um cursor níquel Aliás, dourado Porque eu só tenho Ponteira dourada Então vai ficar Plaquinha níquel Vai estar tudo dourado Pronto Ó Então venho aqui Arruma aqui Bonitinho Ó Tá? E aqui eu ponho uma ponteirinha Então cadê a minha ponteira? Ó Pode pôr uma ponteira Ou de 3 Ou de 4 centímetros Não tem problema Que fica bonito Um finalizador de zíper Aqui Aí aqui você martela Minha amiga Eu gosto de martelar Porque se eu ponho com O negócio Eu amasso tudo E martelando Ele não amassa Ó Tá? E ó como fica bonitão Aí ó Aqui Essa aqui ficou mais bonita ainda Porque essa ainda eu coloquei Um bolso Então dá pra você colocar aí ó O teu celular Ó que lindo Dá pra colocar dois celulares ainda E ela vai ficar toda linda né gente? Ó que chique Agora aqui eu vou colocar Uma Aqui eu já deixei cortadinho ó Pra colocar Um suporte Pra pôr uma alça transversal Ficou linda Com as divisórias né? Ó Então tem esses ovais Aqui ó De 3 centímetros Ó Tá? Aí é só você colocar Um aqui Eu cortei de uma tirinha Com 2,5 centímetros ó Tá? Coloca um aqui Com o rebitezinho Ou você pode costurar Certo? E outro E outro Ó Um aqui Deixa eu colocar aqui Pra você ver Ó E outro aqui ó Tá? Tá aqui Essa daqui Eu já tinha colocado Certo? Coloquei o rebitezinho Aqui ó Então ela vai ficar Desse jeito aqui ó Olha que lindas Que elas ficam As duas Ó Olha aí que bonita Tá? Então essa daqui É a que eu já tinha feito Tá aqui E essa aqui tá mais bonita Porque aquela era piloto Essa daqui eu já fiz já Com as medidas certinhas Né? Então vocês já vão ter As medidas Corretas aí no site Junto com Medida de bolsinho Tudo bonitinho aí Pra vocês Certo? Quem gostou Eu vou ver se amanhã Eu entro Pra fazer o sorteio Tá? Fazer o sorteio aí E essa maratona Ela tem mais uma aula Que eu vou definir aí Então essa maratona São uma Tem mais aulas Tá? E aí quem sabe Amanhã Eu entro E faço a maratona Pra quem adquiriu aí As medidas Ixi Esse negócio tá muito Aqui em cima, né? Deixa eu ver outro Aqui tá melhor Então Quem adquiriu As medidas Tem mais uma aula Que eu quero colocar Junto com essa maratona E aí Amanhã Eu vou ver Se eu faço um sorteio Eu tenho um sorteio Pra quem comprou De sexta-feira Até o dia do sorteio Então se você comprar Hoje ou amanhã Já vai tá valendo também Se você fez mais de um pedido Você tem mais de uma chance Tá? Então eu vou fazer dois sorteios Como já passou bastante dias Eu vou fazer dois sorteios São sorteios surpresas De coisas muito bacanas Que eu vou sortear aí Que vai ser Só na hora Que vocês vão ficar sabendo Então quem quiser Adquirir os materiais Tem a lista de materiais Lá no divadacostura.com Mas eu já posso dizer pra você Eu usei A lona jeans A lona amarela O forro Linho E o quase couro Que é pra fazer os acabamentos Essa daqui Eu fiz o acabamento Com couro E essa daqui Eu fiz com quase couro Quase couro Ficou mais bonito Que com couro E pois é Eu tinha feito com couro Nessa daqui E essa daqui Eu fiz com quase couro A quase couro Ficou mais bonita Do que com couro Certo? Que bom Que vocês tenham gostado Gente E vamos fazer um sorteiozinho Pra quem tá aqui Vamos lá Vamos sortear aí Fita diva Eu vou sortear Uma fita diva aí De 35 milímetros Olha Vale bastante Né? 35 milímetros Com 10 metros Então como é que vai ser Esse sorteio? É só você comentar Agora aqui na minha live Então sai comentando aí Que eu vou contar Até o número 8 Em quem parar Vai ganhar Fita diva De 35 milímetros É só entrar em contato aí Com o WhatsApp De segunda a sexta-feira E falar que você ganhou Que eu vou deixar informado Lá no grupo aqui da loja Tá bom? E aí é só você pagar O envio Ou você tem 15 dias Pra retirar O teu prêmio Tá bom? Então vamos lá Então eu vou contar aqui Cláudia 1 Vânia 2 Neiva 3 Adélia 4 Célia 5 Daniele 6 Márcia 7 E Gisele 8 Então quem ganhou a fita Foi a Gisele Parabéns aí Gi A Gisele ganhou a fita diva De 35 milímetros Com 10 metros Já dá pra você colocar No fundo aí Né amiga? Tá? Então entra lá Em contato com a loja De segunda a sexta E avisa a Amanda Que foi você Que foi a sorteada E amanhã a gente volta Quero fazer os sorteios Que eu tô devendo E tem surpresa Tá? Então corre lá no site AdrianaDourado.com.br Pra pegar os materiais E as aulas estão na plataforma De aulas divadacostura.com Gente, muito obrigado Pela companhia Espero que eu tenha Acrescentado na vida de vocês E desmistificado Essa bolsa Porque realmente Tem alguns vídeos por aí Mas é muito difícil A pessoa desiste de fazer Porque é tanto pedaço de pano Né? E aqui não, gente Aqui o negócio é fácil Ainda tem zíper Tá? Beijo Obrigado